A convivência social é um fator importante no desenvolvimento humano, principalmente para crianças e adolescentes. A pandemia do novo coronavírus nos obrigou a vivermos distantes uns dos outros. Nós somos seres gregários, nós gostamos de estar junto, gostamos do abraço, do beijo, do carinho, de tudo aquilo assim que é gostoso, da festinha, da reunião de família, do almoço. Então, todas essas coisas são importantes para o desenvolvimento da nossa psique, da nossa sociabilização, de tudo isso. Hoje, pelo impedimento, as pessoas se veem forçadas a ficarem trancadas e isoladas. Isso faz muito, muito mal. Além do mais, o uso das máscaras já leva também para o inconsciente da pessoa a questão de que perigo, 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 entendeu? Então, o que eu posso recomendar? Primeiro, fé, muita fé, muita oração, acreditar sinceramente, fazer os exercícios, as orações, rezar, rezar em família. Outra das coisas é buscar a arte. Então, aprender o instrumento musical, pintar, desenhar, coisas mais lúdicas com os pais ou com os primos, com quem estiver próximo, certo? Então, desta forma, nós vamos conseguir, então, amenizar este grande problema. Especialistas na área da psicologia são unânimes ao afirmarem que o isolamento social é prejudicial nas relações humanas para crianças e adolescentes. Relacionamento social, ele é muito importante para o desenvolvimento humano em qualquer fase da vida. Nós precisamos nos relacionar o tempo todo. Mais importante ainda, nessa fase em que tanto a criança e a adolescente estão nessa fase de construção, da identidade, personalidade, de aprender a desenvolver algumas habilidades. Nesse tempo, né, em que o isolamento social é algo necessário, a gente pensa, tá, e aí, como é que vai continuar o relacionamento social, né, nessa fase que é tão importante, então? Então, a grande questão não é a necessidade de se isolar socialmente, mas o como eu vou experimentar, vivenciar, essa necessidade do isolamento social, porque existe a possibilidade de, mesmo sem a pandemia ou um vírus, né, circulando, a gente ter uma criança ou um adolescente que se isola socialmente por outros motivos, não pelo vírus, e que acaba tendo prejuízos no desenvolvimento das habilidades sociais, que é através da relação que é possível.